Gurizada, sonda lâmbida aí do motor Zetec Rocan, lugarzinho ruim pra soltar, pra tirar ela daqui pra poder fazer uma avaliação até a troca dela. Vou adaptar um soquete aí pra mostrar pra vocês que tem como fazer isso em casa aqui. Se você tiver um soquete longo aí, Gurizada, número 22, você vai ver que você mesmo resolve esse problema aí rapidinho. Olha só, Gurizada, já tenho aqui o meu soquete 22 aqui, ó. Paguei acho que 30 e pouquinho nele aqui. É longo, tá? Tem que ser o longo, senão não vai dar certo lá pra hora de encaixar a sonda lâmbida aqui, ó. Nós vamos usar a esmerilhadeira aqui pra fazer um corte nele aqui, Gurizada. Já iniciei aqui só pra mostrar pra vocês. Vai precisar da esmerilhadeira aí, se você tiver, pra você fazer esse corte aí até lá embaixo, tá? Então vou fazer aqui no meu e já que eu mostro aí pra vocês como é que vai ficar aqui. Segue no vídeo aí. Olha só, Gurizada, já tô fazendo o corte aqui, ó. Com a esmerilhadeira aí rapidinho você faz o corte aí e já fica na medida, tem que ser aquele disco grosso, tá? Mais resistente. Olha aí, Gurizada. Olha aí como é que ficou aí, ó. Chave pra sonda, lâmina, soquete aí, ó. O cabo vai passar nessa brecha que eu abri aí, ó. E aí você fica fácil de soltar lá, retirar a sonda ou de colocá-la de volta. Simples assim, Gurizada. Tá? Então basta você adquirir um soquete longo aí. Gurizada, vamos fazer o teste aqui agora. Eu já soltei o cabo aqui da sonda, lã, tá aí a nossa soquete, ó. Acabei de confeccionar ele aí. Confeccionar não, adaptar ele, né? Encaixou perfeitamente aqui, ó. Não tá amassando o cabo, nada. Então tá tranquilo. O ideal, Gurizada, se você tiver um alongador aí pra encaixar na chave, melhor ainda, né? Senão você vai ter que se virar e adaptar um a outro cabinho aí pra soltar ela, tá? O meu tem esse alongador comprido aqui, tem a chave catraca, então facilita muito aqui, ó. A minha tava bem arrochada aqui. Eu coloquei um, né, que aquele negócio é caro 80, né? Ela soltou. Tá aí, Gurizada, ó. Funcionou perfeitamente aí a nossa ferramenta. A adaptação deu certinho aí. Então é melhor do que às vezes você ter que pedir pela internet, ele tem que esperar o produto chegar nessa peça aí. Então, peça que eu falo é a chave, né? O soquete já próprio que eles vendem também na internet. Se você quiser adaptar, fica a dica aí pra você, Gurizada. Veja aí que deu pra retirar aí tranquilo, ó. Sem danificar o cabo da sonda lâmbida. E tá aí, ó. Deixa eu tirar ela daqui. Prontinho, Gurizada. Tá na mão aqui a nossa sonda lâmbida. Se gostou do vídeo, não esquece. Se inscreva aí no canal, deixa seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.